Eu estou aqui recebendo na redação do Bob Pilaco o amigo Geraldinho, vereador da cidade. E, em primeiro lugar, Geraldinho, eu quero agradecer o convite que você me mandou dessa audiência pública que você solicitou à Câmara, que vai acontecer agora na próxima terça-feira, a respeito do transporte público. Antes da gente entrar, literalmente, neste assunto, que é o motivo da sua vinda aqui, eu queria saber qual a sua opinião em relação a essas últimas audiências públicas que estão acontecendo na Câmara. Porque a gente vê, assim, muita coisa, não se fala muito, mas a gente não vê concretamente as coisas sendo resolvidas. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho dessas audiências públicas, se estão conseguindo reverter-se em questões práticas resolvidas. Primeiramente, agradecer o convite, Pilaco, de estar aqui na redação do seu blog. E, respondendo à sua pergunta, eu diria que as audiências públicas estão sendo realizadas, mas, ao final delas, elas não estão tendo o propósito que deveriam ter. A audiência pública foi idealizada, inclusive, está lá na Constituição. A audiência pública foi feita para escutar a sociedade, escutar a população, trazer a população para o embate, para o debate. E, com isso, com essas informações, seja ela crítica, seja ela de elogios, seja ela de opinião, que seja levada essa demanda ao poder público, aos órgãos responsáveis, para que se seja, para que traga a responsabilidade, a efetiva, a solução dos problemas, da demanda da população. Inclusive, nesta audiência pública, que estaremos realizando no próximo dia 12, próxima terça-feira, estaremos, ao final dela, elaborando a ata e fazendo um relatório. Este relatório pretendo colocar, posteriormente, em votação no plenário para aprovação ou rejeição do relatório. E, em posse desse relatório aprovado pela Câmara de Vitória, nós iremos procurar solucionar os problemas. Não adianta fazer uma audiência pública, onde apenas as autoridades constituídas possam fazer uso da palavra. Nós iremos fazer uma audiência pública, onde a maioria das palavras será feita pela sociedade. Não apenas pela sociedade, como também pelos prestadores do serviço do transporte público. Dentro da sua expectativa, até porque o que a gente vem acompanhando também, é que algumas audiências públicas, elas são esvaziadas. As pessoas que, por princípio, deveriam estar lá para responder, para ser questionada, às vezes as pessoas se ausentam, por motivos que a gente sabe, teoricamente, quais são. Ela pergunta, a expectativa, a sua expectativa, do vereador Geraldinho, para essa audiência, é que todas essas pessoas, todas essas autoridades, todas essas pessoas envolvidas nesse processo, se farão presente? Eu espero, Pilar, sinceramente, que se faça presente. Nós convidamos o Departamento de Trânsito da Prefeitura, convidamos o Secretário de Governo, a Agência de Trânsito. Sobre a Zona Azul, a Agência de Trânsito faltou, a última audiência, que foi a velha do Saulo que solicitou. Isso, isso, exatamente. Não se fez presente, mas espero, sinceramente, que seja, que eles se façam presente, tanto a Agência de Trânsito, como a direção de transporte da Prefeitura. Foi convidado demais autoridades, por exemplo, da promotora, o Ministério Público tem que se fazer presente. Você me permita lhe interromper aqui. Você falou assim, o Departamento de Transporte da Prefeitura. Eu lhe confesso que eu não sei se isso existe na Prefeitura. Já coloquei várias vezes no blog, inclusive com a informação das pessoas dos ônibus mesmo, que dizem que não tem na Prefeitura nenhum departamento que saiba quais são as linhas que rodam, quais são os percursos, não sabe onde é que tem parada, não sabe quanto é que custa as passagens, não tem nenhuma fiscalização. Este transporte dos ônibus urbanos na Vitória, digo uma coisa a você, é o verdadeiro buraco negro. Assim, dizendo uma palavra engraçada. É o verdadeiro buraco negro. Essa questão das vãs também, das combis, é outro desastre. A cidade realmente continua, nesse sentido, totalmente desorganizada. Então, essa sua preocupação de fazer essa audiência é muito importante para pelo menos fazer com que as autoridades entendam e saibam que as pessoas estão sabendo que está tudo desorganizado. Verdade, Pilaco. Nós temos, nessa audiência pública, teremos um tronco, que é o transporte público, e quatro ramificações dela. Nós iremos tratar do transporte universitário, nós iremos tratar da regulamentação dos mototaxistas e do aumento da frota de táxi. Mas, o quarto tema que seria o transporte urbano da cidade de Vitória. Eu solicitei, inclusive, informações à prefeitura sobre quem detém as linhas da cidade da Vitória. Até hoje, não obtive resposta. A resposta não chegou ao meu gabinete para fazermos um levantamento melhor sobre a situação. Hoje, nós temos passagem de ônibus, de linha centro-bairro-periférico, mais caro do que a cidade de Vitória e Limoírio. É, realmente é coisa. É uma coisa absurda. Pela lei orgânica do município, deveria ser regulamentado esses preços de passagem pelo município. Hoje, nós não sabemos quem decide o preço dessas passagens, qual é o estudo que é feito. Qual é a regra? Não existe. Hoje, não existe regra. Qual é o índice? Qual é o percentual? Está indexado em quê? Não existe nada disso. Nada disso. Então, é isso que nós temos. Existe hoje os táxis. Quando foi implantado o taxímetro, quem decidiu o preço da bandeira 1, da bandeira 2, da partida, foi o município, foi a prefeitura de Vitória. Então, isso falta, essa regulamentação falta para o transporte urbano, para o transporte municipal. Então, espero que também se faça presente aquelas pessoas que detêm essa linha de forma, seja ela regular ou não, para que exponham o porquê o preço dessa passagem. Não podemos escutar apenas um lado da moeda. Temos que escutar os dois lados e saber por quê. Possa ser que ele venha e me diga, a passagem de Vitória do centro a tal bairro seja mais caro por conta da manutenção do veículo, que é muito alta devido a buraco, devido... E isso, ele vai ter que... Me permita, me permita seu negócio. Eu queria até que você também, se possível, colocasse nessa questão dos ônibus da cidade. A gente vê ônibus que quando para, bota uma pedra no pneu porque não tem nem freio de mão. Os ônibus caem nos pedaços com placas cinzas, com placas de outro estado. Realmente, a prefeitura não sabe de nada sobre isso. A prefeitura é desleixada. Realmente, essa audiência pública, Geraldinho, ela é muito importante nessa questão. Nesse caso da depredação, da frota, do sucateamento... Fale sucateamento. Não fale depredação. Do sucateamento da frota de ônibus da cidade da Vitória. Eu acho que para você mexer na rua, tem que olhar primeiro sua casa. Nós temos uma frota da prefeitura, que é os ônibus universitários, completamente sucateados. Então, o exemplo parte daí. Imaginem aqueles que ele não tem nas mãos a fiscalização. Perfeito. Corre a revelia. Corre a revelia. Eu vou deixar aqui o final para você convocar a população através do blog. Mas quando você falou aí da audiência pública com quatro ramificações, eu queria propor que você botasse mais uma. Partindo do princípio de que a audiência pública é sobre transporte, e aí a gente vai nessa palavra moderna que estão se falando, que é a mobilidade urbana, eu gostaria que você acrescentasse em mais uma ramificação a questão das calçadas de Vitória. Porque a pessoa que vai caminhar, a pessoa que vai se deslocar a pé em Vitória, não tem calçada para dar. Então, é importante até que se você puder colocar as calçadas, porque é uma forma de transporte, é uma forma de mobilidade, compõe o conjunto da mobilidade urbana, quando a pessoa deixa o carro em casa e vai andar a pé. Até para ir pegar um ônibus, apanhar um ônibus, precisa andar a pé e precisa de calçada. Então, eu gostaria até de acrescentar, de sugerir isso a você. E aí, eu deixo o final, até porque você não pode falar tudo o que vai falar na audiência aqui, você vai deixar um pouquinho para lá, e você aproveitar o blog do Pilaco aí, com o vídeo e tal, que vai rodar as redes sociais, para você convocar a população, convocar todo mundo a participar desta audiência, com dia, hora e data, e também a sua expectativa final para a resolução desse problema. Ou pelo menos para o início da solução. Para o início da solução. Eu gostaria, como o Pilaco disse, gostaria de convidar a todos, principalmente as pessoas, usuários do transporte público, aos prestadores deste serviço, a exemplo dos mototaxistas, daquelas pessoas que detêm as linhas urbanas de ônibus, aos estudantes que fazem uso do transporte universitário, as vans escolares, que hoje em Vitória não existe uma regulamentação, convidar a todos para, na próxima terça-feira, dia 12 de maio, às 19h, no plenário da Câmara de Vereadores, estaremos fazendo uma audiência pública. E aqui quero deixar o registro, para não criar uma falsa expectativa de que a solução será dada na audiência pública. Mas é muito importante que todos estejam presentes, para que faça uso da palavra. Inclusive, como autor do requerimento que provocou esta audiência pública, eu estarei presidindo a sessão e abrindo os microfones, principalmente para a sociedade e os prestadores de serviço. Porque as autoridades, nós escutamos na Câmara todas as sessões, agora, a Prefeitura, se fizer presente, é interessantíssimo que ela se pronuncie. É primordial. É primordial que ela se pronuncie. Se o Ministério Público, ela se pronuncie perante a sociedade, e a sociedade que cobre, que seja para criticar, que seja para dar sugestões. Porque ao final da audiência, como disse no início da entrevista, nós iremos fazer um relatório, um relatório técnico, e enviaremos para todas as autoridades competentes. Foi convidado o Detran, foi convidado toda a sociedade, todas as instituições que compõem esse sistema de transporte no município da Vitória. Ok, Jardim. Obrigado pela presença. E vamos lá, vamos torcer para que tudo dê certo.